Os jovens têm que acabar, é uma frase que eu vejo muito, principalmente no Twitter. Tá acabado, jovem. Hoje eu tô aqui com o Meão, de novo, de novo. Tá, e basicamente eu vou procurar no Twitter essa frase e ver o que o povo tá falando. Fala, pai, você pintou o cabelo. Fala que é esse homem que entrou aqui, peraí. Eu vou morrer. Tá, vamos procurar aqui. Os jovens têm que acabar. Vamos ver o que o povo tá falando sobre isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ei, mano. Não dá não, ó. Mas por quê? Tipo, a caixa normal é feita de carne? Agora é oficial. O jovem da classe média branca tem que acabar já. Tá bom. Que vídeo é esse? Começou com o problema que é TikTok ali. É. Acho que o TikTok tem que acabar. Acabou pros indianos, acaba pros jovens também. Acaba pro planeta Terra. Beleza. Tá, tá andando. Bateu. Tá. Elas ficaram com raiva dos caras batendo nela. E agora? Elas roubaram. Roubaram o celular deles. Ué, como é que destravaram? Né? Como que... Peraí, tem um plot hole na história aí. Então, como? Como que destravaram o negócio? Mas tudo bem, vamos ver. Vamos ver. Falar, destravaram o celular de algum jeito. Tiraram a selfie. Tá bom. Mandaram pra namorada dos caras. Nossa. Uau. Ela mandou a foto pra namorada do cara e tá mandando o quê? I found someone better. Eu achei alguém melhor. A gente tá acabado. Trollou. Nossa. Tá aí. É isso que você deve fazer. É isso. Você esbarrar em alguém sem querer na rua. E o cara não apanhou as coisas que ele derrubou, você rouba o celular dele, tira uma foto sua, manda pra namorada dele. É isso. E fala que eles estão acabados agora. É muito fácil de se vingar. Muito fácil. Tá aí. É só botar de volta. Normal. Todo mundo ia conseguir fazer. E você ainda manda um toquinho aqui, né? No final. Tum. Tá. Acabou. E vai pro outro lado que você nem tava indo antes. Elas estavam indo de lá pra cá. Elas tão voltando. Foda-se. Esqueceu o compromisso aí. Os caras também tem a bunda dormente, né? Pelo amor de Deus. Por quê? Aí eles tão falando. Falou aí, irmão. Vou ali lá pro Shopping Guatemi. Ué! Eles falaram falou e tão indo pro mesmo canto. Enquanto o plot errou nessa merda, velho. Né? Por que que eles falaram? Tá, falou aí. Vou embora. E os dois foram pro mesmo lugar. Aí as duas namoradas dos caras apare... Beleza. As duas apareceram na mesma hora. Deram um tapa neles e vazaram. Olha as minas se escondendo ali. Não, e sabe o que é melhor? Não é a mesma foto que elas tiraram. Então, é outra. É duas fotos do Instagram aleatória. O jovem branco que não foi vacinado tem que acabar. Especificamente que não foi vacinado. Isso concordo. Tá chorando? Não. Eu não entendi. O que foi? Não, eu quero ver de novo. Não, bota de novo. Eu quero entender o que que é essa produção. Ele tava fingindo que tava chorando. Aí botou o colírio. Mostrou o colírio. Eu acho que foi isso. É dano. Não. Que foda. Mano, o maluco, que porra de plot é esse? Não. You and I. Não. O you and I me quebra, velho. O jovem tem que acabar. A marca de vacina agora é ela com a vida passada. O que que é isso? Reza a lenda que na vida passada de quem tem essa marca no braço, o seu amor verdadeiro te marcou pra poder te encontrar novamente. Caralho. Eu sou casado com o meio mundo, então. Então, vai ficar confuso que eu tenho essa marca, todo mundo que tomou a BCG no braço quando era criança. Nossa, BCG faz tanto tempo que eu não escuto esse... Troca meus direitos pra poder trabalhar de cosplay. Tem que acabar o jogo. Poucos sabem, mas anos atrás eu entregava pizza vestido de mago das trevas. Caralho. Que foda. Esse moleque é foda, velho. Acho que ele é um dos motivos que o jovem não tem que acabar. O cara entregava pizza vestido de mago das trevas. Mano, ele tá, entendeu? Ele tá trampando e tá feliz. Por trabalhar sem carteira de trabalho, meu chefe sempre deixou trabalhar como eu queria. Esse é o livro mercado que eu quero. Incrível, velho. Incrível. Foda. Não, foda. Imagina o cara chegando na moto com essa roupa. Um staff do caralho. Cerveja de canudo. A geração sub-15 descobriu o latão. Fodeu. Vamos ver o que que é isso aqui. É uma mina bebendo cerveja de canudo. Sabe o que que tem que acabar também? O velho. Porque só sabe reclamar do jovem também. O cara não pode fazer nada, mano. Pode nem beber mais cerveja de canudo. Deixa a mina beber cerveja de canudo. Vai jogar o canudo no mar e matar uma tartaruga? Vai! Tudo bem. Não, mas agora tem o canudo de metal. Você tem que comprar um canudo. Coisa de jovem aí, não curta não. Tô brincando, gente. Tem que matar as tartarugas mesmo. Foda-se. Piada! Opa! O que é isso? O que é piada? Mano, o cara tá todo junto desse alunão, mano. Ah, não, velho. Aí eu concordo, porra. Tô tentando ficar do teu lado, mano. Do nosso lado. Porra, esse jovem que se acha Tumblr tem que acabar. Eu vou vomitar de verdade. Eu não tô nem zoando. Quase subiu um refluxo aqui. Puta que pariu. KKK é errado, mas eu tô rindo, gente. O jovem. O jovem tem que acabar. Vamos ver. O que é isso? O che... Caramba, que foda, porra. Quando eu digo que o jovem tem que acabar é por causa desse tipo de coisa aqui. Vamos ver. Ei, 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 ei. Quem não gosta de mim é pra dar fila, amor. Que incrível, mano. Ah, tá. Vai ficar meia hora aí. Se acabasse aqui o vídeo... Ei, 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 ei. Quem não gosta de mim é pra dar fila, amor. Aqui, acabou aí. Acabou aí. Perfeito, gente. O jovem tem que acabar. Quê? A Tarná fez na parede. Ai, mãe. Não, não é possível. Você lá falou, vai, amor. A Tarná colocou com cola quente. Não tá aí. Ela colocou o celular na parede. Olha aqui, ó. Olha aqui na parede. Olha aqui, a maçã e a batata. Isso aí eu tô laçando. IDH 9999. Foda-se, o jovem. Essa série da Netflix é foda. É da Netflix. Tá, mas vamos lá. O motivo real de por que eu fiz esse vídeo, meu. Janela da Rua. Oh. Janela da Rua. Tem essa seriezinha. Eu vou falar seriezinha. Videozinho, né? Jovens, reagem. Cala a boca, velho. Reagem é meia pica, moleque. Idosos, reagens, tudo bem. Eles são mó gente boa, os véio. Jovem, reagem. Aí tu tá zoando, né? Jovem, reagem. Psycho. Mais rap ótimos de anime. Os caras roubaram o meu vídeo. Pra fazer um videozinho. Ok, mas vamos lá. Jovens, reagem, né? Hoje eu tô aqui com o Meia 1. Nossa. Então aquele é o psycho. Eu não tinha... Não, já começou assim. Aquele é o psycho. Ô, Lucas. É o Playhouse isso, Lucas. Ela acredita no jogo. Erovine. Ela não acredita. Não acredita no quê? Que vocês vão roubar outro vídeo meu. É isso. Tá aqui. Vamos ver elas reagindo a nossa distrack. A tua distrack, né? Vamos ver. A minha distrack, né? Desrespeitar a minha distrack. Eu vou ficar muito pito. A minha distrack é o da rua. Ainda bem que eu não falei mal da sua... Dessa vez, né? Que merda é essa, Jovem? Diz que era uma merda? Ela disse que... Ela falou que a minha distrack é uma merda? Ela falou que merda é essa, minha. Eu tô acreditando. Não, tranquilo. Você disse que as crianças estavam melhor. Mas e aí? Mas tá... Mano, eu acho que isso. Eu acho que esse é o motivo maior que o jovem tem que acabar. Esse canal. Ai, meu Deus, mano. Ela tá chorando. Ela tá chorando, velho. Isso não é... Ela emocionou. Ela emocionou. Ela tá chorando pela amiga dela. Ela sabe que ela foi destruída agora. É nóis. Nós queremos ser uma riada, né? A gente é o quê? A riada? O quê? A gente é a riada. Ô, fala isso! Ô! Meu Deus. Meu Deus. E aí, Psycho 61. Eu sou a menina do Janela da Rua e tô aqui pra falar. Tu não é bom no rap e eu não vou justificar. Beleza. Não adianta explicar. Eu, uma ajudazinha, agora quero ver tu batalhar. Eles mesmo deram nota zero pra ela? Que isso? E aí, 61. Tu acha que eu, cara, vai chegando no Free Fire e não joga nada? Nossa! Tô ouvindo. Mano. Falou que eu não jogo nada. Bota o trecho. Bota o trecho de eu jogando Free Fire aí. Aê, porra! Tu vai falar que isso não é jogar bem no Free Fire? Eu sou o maior jogador de Free Fire. Tá mais pra menos um e... Nossa! Meu, te falar um negócio. Aí tu tomou aí, meu. Tá mais pra menos um, meu. Para, para, para. Aí tu tomou, meu. Tá mais pra menos um e aí vamos X1. Só depois não vai chorar sua saliva. Só depois não vai chorar sua saliva, meu. Ela mandou uma referência a Leonardo Shin. Famoso. Meu, eu não vou botar isso no vídeo, mas acho que ela... Acabou contigo, sim. Para. Eu tenho família pra sustentar. É, chorando no colo do Psycho. Aliás, vocês são namorados. Nossa, a gente é namorado? A gente é, e aí? É, e aí? Todo mundo fala que ele é viado. E daí? Preconceito, né, velho? Nossa, é o preconceito que acaba. O jovem tem que acabar, mano. Muitos preconceituosos. Esses janelas das ruas. Eu sou a Alissa, que não tem cara de... Pizza. Oh! Oh, shit! Oh! 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 Mano, só por causa da Alissa, que mandou o rap mais brabo que eu já vi na minha vida. Eu não vou xingar mais o Janela da Rua. Vou fingir que eles nunca tentaram destruir minha carreira. Vou fingir que eles não roubam meus vídeos. Mas só por causa desse rap, que foi o melhor rap que eu já vi na minha vida. Se não fosse por isso, a gente ia acabar com vocês agora, moleque. E aí Tchau, tchau.